E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos dar um rolê de gol aí E hoje eu tô indo numa oficina de preparação, tá? Eu tô indo ali onde tá o gol do Petrohead Eu tava conversando com ele lá, ele me chamou pra mim ir lá, porque eles tão montando o gol dele de turbo, tá? Pra quem não acompanha o canal dele, eu acho que tem, deve ter bastante gente aí no meu canal Que também é inscrito no canal dele e conhece o canal e tudo mais, tá? Então, mas pra quem não conhece, né? Vai lá, vou deixar aqui na descrição o link dele pra vocês verem, tá? Hoje, eu não sei se a gente vai gravar, se ele vai gravar meu gol, né? Eu tava falando com ele pra ele gravar meu gol e tal, mas não sei se vai dar certo, né? Vamos ver se a gente grava ainda ou não Eu tô chegando aqui na oficina já, tá? Primeira vez que eu vou na oficina, não sei Não conheço ninguém lá, não sei como é que é E a gente tá indo ali Eu vou ver se eu filmo alguma coisa pra vocês lá E eu tenho que ver onde que é agora, que tá chegando perto já Vamos ver o gol dele lá, que tá preparando, tá montando o turbo, né? Turbão E eu ia falar um negócio pra vocês, mas eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Pra me fazer... Porque, tipo assim, eu tive uma ideia Meio louca, tá? Mas já faz um tempinho já que eu tive essa ideia Mas eu acho que eu vou acabar não fazendo Mas eu não vou entrar em detalhes com vocês nesse vídeo Mas tem relação ao... É relacionado a turbo também Vamos ver aqui Tá perto Mas cuidado pra não passar, hein? Deixa eu ver Tá por aqui Agora eu não sei onde que é Ah, achei É aqui, ó Cara, onde que eu vou colocar meu gol agora? Esse que é o problema Acho que é aqui, mano Vou ver se tem como deixar aqui Pôr ele dentro Não sei se ele tá ali já Tá meio chuvoso hoje, o tempo Aí, galera, acabei de chegar aqui, ó Faz um tempo já que eu cheguei Aqui, ó Motor do Petrohead Motor do Gol dele Vai fazer... Colocar a cabeçote agora Colocar a turbina O caninha aqui do retorno Da turbina já tá ali Tá com essas rodinhas aqui E essa aqui é a primeira vez Que eu vejo ele pessoalmente, ó Por dentro dele Aí, ó, o Petrohead E aí, gurisado Sauna boa? Tá montando Aqui, ó, o cabeçote A turbina dele Vai colocar Tem uma saveira O turbo também, ó, galera Que é do pessoal aqui, ó Turbina aqui Embaixo Injetada 0.6 Top essa saveira, hein, mano? Ó Bom, galera Estamos saindo daqui já, ó A oficina é ali, né? Meio pouquinho coisa lá dentro Vocês viram lá como é que tava, né? Como é que é lá dentro Tem o... Os carros do Petrohead Tá ali dentro O Gol É... O Onix Ah, e também o Up Também tava ali dentro E agora vamos voltar pra casa, né? Coloquei aqui no GPS, mano Porque, tipo assim, eu nunca... Eu não conheço muito esses lados aqui, entendeu? Então... Então coloquei no GPS aqui Pra gente ir embora E, cara, não deu tempo de gravar o vídeo com o Gol, né, mano? Oxe, aqui... Aqui é mão única? Oxe Não tem de nada O que é contra mão? Deixa eu ver Ah, é lá da de cima Quase virei ali Eu achei que era na... Essa aqui que virava É quase que virei na contra mão ali Não deu tempo de gravar o vídeo com o Gol, né? Porque... Ele ia gravar o meu carro e tal Mas aí ia ficar muito tarde, mano Ele tá gravando ali o processo do Gol dele, né? Ele tá turbinando lá Vocês viram ali no vídeo E aí ficou... Já é tarde já Ele tá ali gravando ainda Não dá tempo de... De a gente fazer o vídeo, né, cara? E aí, não sei se a gente vai fazer amanhã Provavelmente amanhã a gente faz o vídeo Vamos ver com ele lá Se ele vai ter tempo Ele tá de boa Rapaz, essas ruas tá difícil, hein? De andar aqui, hein? Ave Maria Cara, da hora Tem um... Tinha uma saveira ali e tudo também É... Quando vocês viram lá, cara Quando eu comecei o vídeo Tava meio que garuando O tempo tava esquisito Agora... Oxe, peraí Tem que virar pra... Pra esquerda, né? É... O tempo tava meio esquisito E agora... Parou de chover Tá meio fresquinho só, né, mano? Rapaz, senão não abre nunca, bicho É... Eu não gosto de gravar à noite Tô gravando à noite esse vídeo, né? Tô terminando, na verdade, de gravar aqui É... Tá de noite já Só que eu não gosto de gravar à noite, cara Porque... A minha câmera Ela é muito ruim de noite, cara Ela não é uma câmera que é muito boa Pra gravar com baixa claridade, né? Quando tem um solzão Quando tem bastante claridade Tem bastante sol e tudo mais Ela... Tipo assim, não tem o que reclamar Só que agora Ela tem esse ponto negativo, né? De noite Ela não pega muito bem Não filma muito bem de noite, não E aí, galera Tô terminando aqui de gravar pra vocês Ó Reduzidadinha Reduzidadinha Reduzidinha aqui E aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Esse aqui vai ser um vídeo mais simples Não vou falar... Tipo, não vou falar muita coisa e tal É... Eu quero fazer... Outro vídeo Que nem foi pra vocês, né? Eu toquei no assunto De que... Eu tô com uma ideia Que eu tive uma ideia e tal, né? Só que assim Essa ideia É loucura, né, cara? Talvez eu faça Talvez não Mas se eu não fizer no Gol Provavelmente Se eu comprar algum outro carro Eu vou querer fazer isso aí Poxa, agora vai pra onde aqui? Vai pra cá, ó Vai perder aqui tudo aqui Cara, o ruim é que eu não conheço Tipo assim, não é que eu conheço Já passei por aqui Né? Isso que já faz muito tempo, cara Tipo, eu não sou acostumado A passar nessas ruas aqui Aí eu fico meio perdido, né? Eu não sei de onde que... Onde que vira e tal Aí eu tenho que ficar olhando aqui no GPS Então é ruim, cara Vixe, aqui é complicado, hein? Aqui o Golzão sofre Ah, acho que eu já sei onde que vai... Ah, agora eu vou desligar o GPS aqui Vou desligar aqui Porque eu já sei onde que é Aqui eu já conheço já E eu tô sabendo onde que é Nossa, velho Olha essa rua como é que tá É ruim demais E esse vídeo aqui eu tenho que editar, hein, cara Vai ser complicado Vai ser um sacrifício Porque meu computador tá ruim, né, mano? Então É complicado Mas esse aqui eu tenho que editar Eita, rapaz Eu vou pegar essa faixa da direita Eu acho que é melhor Quer dizer, melhor não É menos pior Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece De deixar seu like Se inscreve no canal pra estar ajudando também Beleza? É... Dá aquela força aí Comenta aí o que você achou do vídeo O que você achou, né? Do Gol ali do Petrohead Gol turbão O chão vai vir em turbo, cara Pra quem não conhece, né? Pra quem não tá acompanhando o canal dele Enfim É... Ele tem aquele Gol ali E aquele Gol lá é 2.0 E ele vai montar É... Ele tirou o cabeçote, né? Pra mandar Dar uma retífica e tal Ele mandou preparar o cabeçote Pra carro turbo lá E... Ele vai turbinar o carro Só que assim O pistão Vai ser tudo original Né? Só o cabeçote Que ele mandou preparar Que ele fez algumas alterações ali Mas assim O motor vai ser tudo original mesmo Bom, galera, então O vídeo é esse Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com quem você puder Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram E também do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força, beleza? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Fui! Tchau Tchau